Escuta minha benção, assim disse o Senhor para a tua vida, alguém vestiu pesado dessa vez, mas não entende, eita glória, porque tu estás de pé, porque gasta, regasta, faz tudo que o povo manda, que alguém manda, mas não consegue te destruir. Te observem tudo nas redes sociais, só para ver tua queda, eita glória, mas quem te levantou é fiel demais, e ele manda te dizer que nenhuma investida contra ti, prospera não, nenhuma língua afiada contra a tua vida vai prosperar não, minha benção, porque quem te chamou foi ele, Quem te convidou para vencer nesta noite foi ele, ele é, ele manda e obedece quem tem juízo, minha benção, eu quero dizer nessa noite, Jesus está vendo o que alguém fez contigo, achando que Deus não contempla, mas Deus vai cobrar e grande vai ser o processo, Te prepara, tem pedido de perdão, te prepara, tem pedido, vai chegar alguém se humilhando, porque te humilhou, aleluia, eu sei que você vai ver esse vídeo, eu sei que tem direção certa, aleluia, se tu crer nessa palavra, deixa teu nome, pede oração, porque nós vamos orar, Jesus vai desfazer, toda investida do inimigo contra a tua vida, tua casa, os teus, o inimigo tem feito de tudo, para te destruir, mas o Senhor manda te dizer hoje, tem duvidade de vida chegando, em nome de Jesus.